Oi mamãe, oi papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês as compras e atualizados das crianças do mês de fevereiro. Sempre tem mês que eu preciso comprar umas coisinhas a mais, tem meses que nem tanto. Esse mês eu não comprei muita coisa, mas são coisinhas assim variadas, tem cosméticos, tem sapatinhos que eu comprei. Comprei também um vestido pra Duda e daí nesse vídeo eu vou trazer mostrando tudo pra vocês. Eu vejo que é um vídeo que vocês gostam, eu também amo acompanhar conteúdos assim. Então eu gosto de compartilhar através desses vídeos, dicas também dos produtos. Espero que você goste, deixa um like logo no início pra você não se esquecer. Se inscreva que aqui no canal tem três vídeos por semana, toda segunda, quarta e sexta, sempre às 11 da manhã. Bora lá pro vídeo de hoje. Vou começar por esse vestido aqui que é um vestido lindo que eu comprei pra Duda. Ele é rodadinho assim e ele tem bastante brilho do jeito que eu queria. Eu queria um vestido pra ela usar no dia do aniversário, que o tema é a mini, né? Como eu já comentei com vocês, só que eu não queria assim, temático. Sabe aquele vestido que é cheio de mini, até procurei, olhei. Mas eu acho que ia ficar uma coisa assim muito caracterizada, sabe? Daí depois pra usar, eu não curto muito, eu sei que tem mãe que gosta, né? Mas eu acho que eu não ia usar tanto depois. Compras de roupa e sapato principalmente pros meus filhos, pra mim também, né? Eu gosto de focar assim em peças que dá pra gente usar em várias ocasiões. Ou que você pode fazer a composição e usar várias vezes. Porque a criança já perde roupa muito fácil, muito rápido. Então tem que ser aquela compra assertiva que você sabe que vai valer pra outras ocasiões. Então esse aqui vai ser o vestido do aniversário dela. Não sei se eu vou postar esse vídeo antes ou depois. Então pode ser que vocês já tenham visto no Instagram. Comprei esse. Eu sempre dou preferência pra comprar os vestidos da Duda que tenha esse elástico aqui atrás. Porque é menos risco de você não conseguir usar. Principalmente que comprei online. Sempre fico em dúvida, né? No tamanho. A Eduarda ela é alta, mas ela é magrinha. Então eu gosto de um vestido que fique tanto confortável e que eu consiga usar por mais tempo. Aqui atrás ele faz um lacinho. E aqui na frente ele tem esse detalhe também de laço. Olha só aqui, gente. Como é lindo essa parte de glitter. É muito purpurinado esse vestido. É muito lindo. Do jeito que eu queria mesmo. E aí depois ele vai se tornar um vestidinho festa. Um vestidinho lindo também pra ir no culto. Eu gosto de levar ela assim, bem arrumadinha, sabe? De vestido. Então eu sei que eu vou usar pra várias ocasiões. O tecido dele é assim também, né? Ele brilha bastante. E ele tem aqui embaixo, essa parte aqui é tipo um tule. Com bastante brilho, ó. Olha que lindo, gente. Nossa, eu fiquei maravilhada. Porque ele é um vestido assim, tecido simples. Mas eu gostei dos detalhes dele. Acho que deixa ele mais chique, né? Mesmo com tecido tão básico assim. O tecido não é transparente, tá vendo? Fácil de lavar. Inclusive eu lavei a mão. Aqui na alça dele tem esse detalhe de babadinho. O ponto negativo dele. É... Solta muito brilho. Tá vendo esse brilho que tem aqui? Pensa tipo aquele glitter que você compra na papelaria. Exatamente aquilo. Isso eu não gostei, tá? Daí eu não quis colocar na máquina pra lavar. Eu sempre coloco assim nos saquinhos e lavo. Mas assim, aqui ainda permaneceu bastante glitter. Só que quanto mais eu vou fazendo isso aqui, gente. Aqui é porque vocês não conseguem ver. Tá saindo bastante glitter. Mas é muito lindo, né? Olha. Muito, muito lindo mesmo. E daí, como eu comentei, eu não queria que fosse nada característico da Mini. Mas eu queria um vestido vermelho. E eu procurei vários assim que eu não tava gostando do modelo. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Sapatinhos. Eu comprei dois pro Paulinho. Ele tinha um tênis que ele ganhou e daí perdeu rapidinho. Gente, o pé cresce muito rápido. Diferente da Eduarda, o Paulinho, ele cresce o pezinho assim. Aquilo que eu sempre falo pra vocês, cada criança realmente é única. A gente nunca pode comparar. E nem os nossos filhos. E nem tipo assim, ah, tem quantos meses? Calça que tanto. Porque cada pé é diferente. E aí eu gosto também de coisa prática no sapato. Então eu peguei um tênis branco que vai com tudo. E peguei essa sandalinha preta. Então eu pensei, tipo assim, um look mais arrumadinho. Um dia mais frio. Vai de tênis pra todos os lados. E esse aqui é aquele dia mais fresquinho. Ou que você quer uma coisa mais casual. Aí você vai colocar a sandalinha que fica lindo também. Queria uma coisa extremamente confortável. Porque tem alguns lá que eu achei bem bonitos. Comprei na Shopee também. Que tinha detalhe em metal. Então pra mim não faz muito sentido, né? Você colocar um negócio de metal. Que pode machucar o bebê. Então não comprei. Lindo. O modelo era maravilhoso. Você precisa se atentar nisso também. O sapato é lindo, mas ele tem que ser confortável. E aí eu comprei esse tênisinho. Olha como ele é bonito. Bem delicado. Ele tem esse desenho aqui de cachorrinho. Que eu achei lindo. Eu queria uma coisa branca. Básica. Mas se tivesse um detalhe. E aí eu achei o sapatinho perfeito. Que foi esse tênis aqui. E ele é tipo assim. Todo tipo aquele courino. Muito confortável. Pra você calçar. É fácil de calçar. É fácil de tirar. Bem confortável. Tem o carrapicho. Que é bem prático de você colocar e tirar. Muito, muito macio mesmo. Ele é todo costuradinho. Tá vendo? Eu gostei do acabamento dele. Tinha de outra cor. Mas eu peguei esse branquinho aqui. Que eu achei mais bonitinho. Tá? E pelo motivo que eu comentei. Isso aqui vai combinar com tudo. É com shorts. Com calço. Com macacão. Macaquinho. Vai ficar bonitinho. Gostei demais da qualidade. Por isso que eu tô compartilhando com vocês. A propósito. O link vai ficar aqui abaixo. De tudo que eu comprei na Shopee. É um link único pra todas as coisas que eu te mostrar. Então se você clicar nesse link. Você vai ver a coleção inteira de produtos. Tudo que eu já comprei pra Duda. E pro Paulinho. Tá lá nessa coleção. Que eu coloco tudo ali. Daí você vai rolando pra baixo. Você vai vendo. Tem o ninho redutor. Tem o kit de berço. As meinhas do Paulinho. Aquelas meinhas de chocalho. Tem também as colmeias. Que sempre que eu mostro. Tanto aqui no YouTube. Quanto lá no Instagram. Me perguntam. Então tudo tá nessa coleção. A sandália é assim ó. Também extremamente confortável. Muito macia mesmo. Tinha de outra cor. Até fiquei na dúvida. Porque a branca era linda. Eu fiquei encantada. Mas como eu já peguei o tênis branco. Aí eu queria ela preta. E eu acho o tênis branco mais bonito que o tênis preto. Aí eu peguei essa. E ela vem com elástico. Gostoso de calçar. Não apertou. Não machucou. Esse tamanho foi ideal pra ele. Eu fiquei muito na dúvida. Mas lá tem a tabela pra você medir. Então eu peguei a régua. Medi o pezinho dele. Pra não correr o risco. E eu achei assim que ficou um tamanho ótimo. Não sei por quanto tempo ele vai conseguir usar. Porque como eu disse. O pezinho dele tá crescendo rápido. Ele perdeu o outro tênis que ele tinha. E aí gente. Eu tava usando assim. Qualquer oportunidade. Eu tava usando. Pra não perder o tênizinho. Rapidinho se perdeu. E daí eu senti necessidade. Diferente da Eduarda. Eduarda eu comprei o primeiro sapato dela. Com nove meses. Antes disso. Ela não teve nenhum sapato. Nem que ganhou. E nem que eu comprei. Porque o pezinho dela é tão pequenininho. Só a meia já supria. A gente não saia muito de casa. É época de pandemia. Esse lenço me decido. Meu Bebê Ultra. Foi uma indicação de vocês. Assim. Teve várias inscritas aqui do canal. Que comentou sobre ele. Falou que é um lenço muito bom. Um lenço muito barato. Que eu encontraria no Amazon. Pode ser que tenha em outros lugares. Mas assim. Realmente vale muito a pena. Principalmente se você pegar a caixa fechada. Várias mamães me falaram que faz desse jeito. E daí o pacote sai por R$5,50. Algo assim. Bem próximo. É R$5,00 e pouquinho. Só que ele já não é o pacotão de 100 unidades. Tá? O pacote é de 50 unidades. Mas pensa. A gente paga R$5,00. No pacote de lenço. Sendo bom. Vocês falaram maravilhas dele. Ele não é lenço sem fragrância. Ele tem cheirinho. Tá? Daí embalagem com 50 unidades. Ela não vai vir com flip top. Mas tem a opção também lá no Amazon. Só que esse que eu tô te falando. Sai mais barato. E o link também vai ficar aqui abaixo. Daí você pega a caixa. Vai sair esse valor de R$5,00. É um lencinho que eu ainda não comecei a testar com o Paulinho. Eu não abri. Tá vendo? Ele tem um cheirinho bem gostoso e bem suave. Ele contém extrato de camomila e extrato de erva doce. Eu fui pesquisar. Saber sobre ele. É um lencinho calmante. E ele é sim indicado pra crianças que tem pele sensível. Por ele acalmar a pele. Então ele tem camomila e ele tem erva doce. As mamães que relataram comigo que comprou. Falou. Dai. Meu bebê ele não pode. Ou eu também não posso com muito cheiro. Comprei. Deu super certo. Então eu fiquei curiosa. Comprei essa embalagem aqui pra conhecer. Pra testar. Muito em breve trago resenha pra você. E se você já tem uma opinião sobre ele. Comenta aqui que eu quero muito saber. Aço flexível. Acabou por aqui. Então eu peguei duas caixinhas do Cotton Baby. Cada vez eu pego assim um diferente. Uma marca diferente. Eu pego sempre pelo preço. Eu olho que tá com melhor valor. Porque pra mim. Aço flexível. É tudo a mesma coisa se for ecológica. Eu gosto muito dela. Porque ela tem assim. A cabecinha do algodão. As que são ecológicas. É mais fininho o algodão. Não fica aquele tufo. Sabe. Daí na hora que você vai limpar a orelha. Ou por exemplo. O nariz. Fica meio saindo aqueles tantos de pelinho. Essa aqui eu não percebo isso. Então eu gosto muito dos ecológicos. Essa caixinha foi bem baratinha. Acho que eu paguei 3 reais. Vem 75 unidades. Quando eu compro. Eu já gosto de comprar 150 unidades. Uma vez que eu já deixo aqui. E aí demora um tempinho pra acabar. Depois eu vou lá e compro. Tanto que. Essa compra aqui. Eu só fiz no enxoval do Paulinho. Agora que eu precisei fazer de novo. E ele já fez 5 meses. Então assim. Nesse período todo. Eu não precisei comprar. Não sei se vocês já conhecem. Repelente adesivo. Eu sempre ouvia falar. É uma das coisas de bebês. Que eu tinha mais curiosidade. Pra ver se realmente funciona. Acho super prático. Eu acho que pra vários momentos. Várias ocasiões. Pra você carregar na bolsa. Se o bebê já dormiu. E você não quer mexer com ele. Pra por exemplo. Passar o repelente. Que seja aerosol. Que seja em gel. Se só o da tomada. Não tá sendo suficiente. Você precisa de um reforço. Então eu sempre tive essa curiosidade. Você vai no parque. Vai sair. Vai almoçar fora. Você quer uma coisa assim. Prega no bonezinho. Prega na roupinha. Sabe? Coloca no berço. Ou no carrinho. Era isso que eu queria. E eu tava bem curiosa. Esse aqui ele promete 12 horas de duração. Já estou começando a testar. Como vocês podem ver. Essa embalagem tá faltando um. E aí em breve. Eu vou trazer pra vocês. Um vídeo específico. Somente sobre repelente. Esse aqui vai tá lá no meio. E eu vou falar sobre ele. A minha opinião. Mas basicamente. Pra quem não conhece. Esse aqui que eu comprei. Ele é da marca Amoprotect. Tá? Tem outras marcas também. Ele vem com esse desenho de sapinha aqui. Tipo comer no inseto. Ele é um adesivo de citronela. Então ele é cheiroso. Ele tem aquele cheiro forte de citronela. Se você não gosta muito. Desse cheirinho assim de planta. Pode ser que te incomode. Porque fica um cheirinho bem ressaltado. Daí ele vai eliminando essa fragrância. Ao longo das 12 horas. Você pode colar no carrinho. No berço. Na roupa do bebê. Mas tem a faixa etária pra você colar. E qual que é a faixa etária? Isso que é o mais legal. Ele não tem restrição de idade. Então você pode usar aqui ó. A partir de 0 meses. Tá vendo aqui? Não tem restrição. Daí você vai usando. Inclusive né. Segue também pra adulto. Pra criança. A família toda pode usar. Isso eu achei bem legal. A embalagem dele é hermética. Essa embalagem aqui. Com ziplock. Então assim você não sente cheiro. Você não sente nada. Quando você abre aqui. Já vem aquele cheirinho de citronela. E é bem lacrado. Tá? Justamente pra não sair a fragrância. Ai. Cheirinho gostoso. Gente. Eu gosto desse cheiro. É um repelente natural. Tá? Então é um repelente assim. Que você não vai ter problema usar com o seu bebê. Pode ficar tranquila. Essa caixinha que eu comprei. Vem 8 unidades. É pouco né. Eu queria que viesse mais. Pra gente poder usar com mais frequência. Mas eu comprei essa embalagem. Pra conhecer. Pra testar. E até o momento. Eu gostei. Mas nesse vídeo. Eu vou me aprofundar mais. Falando pra vocês. Sobre a composição. Se realmente ele cumpriu essas 12 horas. E qual que é o benefício dele. Em comparação aos outros né. Que a gente tem o aerosol. A gente tem o spray de ambiente. A gente tem também em gel. Tem a loção cremosa. São várias versões. Tem a faixa etária. Que você tem que ficar atento também. Quantidade de horas. Aplicação. Reaplicação. Enfim. É muita coisa sobre o repelente. Que a gente precisa saber. Aguardem. Que esse vídeo. Muito em breve. Vai estar aqui no meu canal. Esse aqui é o spray. Desembaraçante. Pra cabelo cacheado. É da marca Bio Estratos. Só que a Bio Estratos. Agora tá com uma linha Kids. Agora não. Porque eu fui pesquisar. Já tem um ano já. Essa linha. A embalagem de todos os produtos. É assim. Essa aqui é a versão. De A Turma do Maluquinho. Vocês se lembram. Eu nem sei se tem esse desenho ainda gente. Mas é da minha época. Quem que é dessa época aí. Do Menino Maluquinho. Aí tem A Turma do Menino Maluquinho. E aí tem. Pra cabelo lisinho. Pra cabelo cacheado. Tá. São as duas versões que eu encontrei. Então pra menino. Vai ter o gel. Que eu achei bem interessante. Bem legal. Até fiquei querendo comprar pra Duda também. Às vezes pra fazer um penteado. Se quer passar um gelzinho né. Que seja próprio pra linha infantil. Esse aqui é o Desembaraçante. Mas assim. Tem shampoo, condicionador, creme de pentear. Tem esse gel. Daí você vai olhar lá né. A linha. O produto que mais te interessa. Inclusive no Amazon. É um dos preços assim. Que eu achei melhor. Porque você compra o kit completão. E você paga um preço bem abaixo. Eu fiz bastante pesquisa. Que eu tava pesquisando pra comprar. Uma coisa que eu gostei. Ele tem essa válvula aqui. E ela tem aqui o Open né. Que aqui você coloca pro lado. E eu achei que sai bastante produto tá. Deixa eu borrifar aqui pra mostrar pra vocês. Colocar no Open. Ele sai bem espanado assim. Eu gosto desse produto que sai bem espanado. Não fica direcionado no cabelo. Ou seja. Você coloca numa distância maior. E ele vai pegar em bastante parte do seu cabelo. Você economiza produto. E você não acumula num lugar só. Ele tem um cheirinho maravilhoso. E só me lembra assim. Um cheirinho de maçã verde. Um cheirinho mais forte de maçã verde. Bem gostoso. Eduarda amou esse cheirinho. A gente usou umas três vezes. E ele tá aqui embaixo. Então assim. Rendimento. Ainda é cedo pra falar. Mas. É. Não sei se foi eu que pesei a mão também. Tô aprendendo a lidar com esse produto. Tá. Esse produto foi me apresentado por uma seguidora lá do meu Instagram. Não conhecia a linha. Apesar de gostar muito dos produtos da Bio Extrato. Não sabia que eles tinham lançado a linha Kids. E tudo que é de cabelo cacheado. Eu gosto. Principalmente se falar assim. Que é desembaraçante. O cabelinho difícil é pra você desembaraçar. Um cabelo que faz muito nó. O cabelo de Eduarda é desse jeito. Então assim. Eu falei. Opa. Já vou correr atrás desse spray aqui. Teve a linha toda. Mas. Como eu já tava aqui com shampoo. Com condicionador. Já tinha um creme de pentear que eu tinha comprado. Aí eu falei. Não vou investir pra acumular produto. Então eu vou começar por esse aqui. E assim. Deve ser cedo pra falar. Mas eu quero trazer uma resenha pra vocês. Até o momento que eu tenho a dizer. Ele desembaraçou. Ajudou. Ele colaborou no desembaraço. Quando o cabelo tá molhado. Naquele dia que você acabou de lavar. Aí você vai desembaraçar o cabelo do seu filho. E já deixei a finalização com ele. Então eu não finalizei com o creme de pentear. Que eu queria ver a reação dele no cabelo dela. Deu. O cabelo secou. Ficou lindo. Eu fui usar. Antes de ir pra escola. O cabelo dela seco. Do jeito que ela acordou. Borrifei ali bastante. Não adicionei água nem nada. E fui desembaraçar. Aí eu já achei que não funcionou. Tá. Desse jeito. Puxou bastante. Fez uns nozinhos. Então eu acho que ele funciona melhor com a água ativada. Se eu tivesse por exemplo assim borrifado a água. E depois borrifar o produto. E ajudar no desembaraço. Aí sim. Por isso que eu falo que é cedo pra falar. Porque eu quero fazer mais testes. Acho que produto de cabelo. Até no nosso cabelo. Você tem que aprender como usar no seu cabelo. Cada cabelo vai responder de uma maneira diferente. Teve seguidora lá do meu Instagram. Quando eu mostrei esse produto. Lá eu mostro tudo em primeira mão. Bora pra lá. Olha esse Instagram aqui. Ela falou. Dai eu amei. Minha filha se deu super bem. Tem o cabelo cacheadinho. Bem parecido com o da Duda também. E aqui foi sucesso. E eu falei com ela. Ainda estou tentando acertar na mão com ele. Então tudo é questão de você conhecer do produto. Você pode ler aqui a forma de uso. Mas às vezes a gente tem aquele jeitinho pra usar o produto. É isso que eu quero dizer. Então ainda é cedo pra dizer. Mas ele é cheiroso. O rendimento dele. Acho que é eu que estou usando muito mesmo. Porque ele já está aqui embaixo. Mas também Eduarda tem bastante cabelo. Isso tem que ser né. Tem que ser falado. Ele vem apenas 150ml. Seguimos usando. Em breve vai ter resenha. Mais produto capilar. Esse aqui não é novidade pra você. Se você já está aqui no meu canal. Já fiz indicação dele inúmeras vezes. Eu já troquei o creme de pentear da minha filha várias vezes. Assim até testar. Até ver o que a gente mais gostou. E o que o cabelo dela mais se adaptou. Sempre eu volto pra esse. Não tem jeito. É aquele baratinho que funciona. É esse aqui. O link dele inclusive vai ficar aqui abaixo também. Toda mãe que entra em contato comigo. Dai. Qual creme de pentear. O cabelo da minha filha é parecido com o da sua. Qual creme que você indica. Eu quero um creme que não fique encebado. Que não fica pesado. Um creme cheirosinho. Um creme que seja leve. Mas que faz a função assim. De hidratar e deixar o cabelinho modelado. É esse gente. Se joga nesse aqui. Não tem erro. E todas as mães que eu indiquei. Voltam depois pra me falar. Dai. Realmente é muito bom. Eu comprei esse. E não solto mais. Tenho shampoo e tem condicionador. Ainda não comecei a testar. Pelo motivo que eu disse. Que eu tô com o estoque aqui em casa. Então não justifica né. Comprar nesse momento. Mas eu quero sim comprar. Porque ele é grande né. Então ele vai render muito no cabelo do Eduarda. Só que esse aqui gente. É queridinho da vida. O dela nem acabou ainda. Tem um tanto assim ó. Eu já corro comprar. Não dá pra ficar sem. Eu vejo a diferença no cabelo dela. É nítido quando eu uso outros. E quando eu uso esse. O cabelo dela realmente gostou do resultado desse creme. O que pra mim é ótimo. Porque ela gasta muito creme. Esse creme é nove reais. Dez reais. Então assim. A mãe agradece né. Esse aqui é novidade aqui em casa. Não é lançamento. Mas ainda não tinha comprado. Eu gosto de toda linha. Essa aqui é a linha Doce Infância da Abelha Rainha. Tá. Tô olhando aqui o nome porque mudou a embalagem. Mas o nome não mudou. Que agora a embalagem é assim ó. Tem um desenho de uma sereia. Assim ó. É lindo demais. A única coisa ruim dele gente. É que ele é pequeno. Ele é maravilhoso. Ele não vai render nada no cabelo da Duda. Vem 130ml. Deu duas vezes por dia né. Pós banho. Sempre que eu lavo o cabelo. Não é todo dia que eu lavo o cabelo. Mas no dia que eu lavo. Eu uso pós banho. E eu uso pra ela ir pra escola. Então assim. É duas vezes ao dia. Usando creme. É muito creme. Precisa ser um creme assim bom. Que não pesa. Que não encebe o cabelo dela. Porque se no dia seguinte. Eu não conseguir lavar. Por exemplo. Fica produto em cima de produto. Isso também não é interessante pro fio né. Do cabelo. Esse aqui é maravilhoso. O cheiro dele. Sabe assim. Pensa numa bala. Ah lembrei. Aquela bala de. Mas eu também não sei o nome. Mais de 30 anos atrás. As festinhas de aniversário que a gente ia. Só tinha dessa bala. Sabe aquela bala doce. Aquele negócio puro açúcar. Eu na verdade nunca gostei daquela bala. Mas sempre teve no meu aniversário. Aquela balinha que é branca. Mas tem a rosa e a azul também. E o papel que a mãe da gente embalava. Aqueles recortes assim do lado. Aqueles fiapinhos. Eu sou péssima pra informar as coisas. Pra tentar explicar. Mas a gente precisa saber. É aquela bala. É aquele cheiro. Então pensa numa coisa doce. Aí você multiplica 3 vezes. É isso tá. Então se você não gosta de produto muito doce. Você nem vai curtir. Eu gostei bastante. Só que no cabelo não fica esse adocicado todo não. Todas as vezes que eu uso esse creme com a Eduarda. Eu quero chegar perto do cabelo dela. E sentir o cheiro. Porque é maravilhoso. Não fica tão forte quanto tá aqui esse adocicado. Mas fica um cheirinho bem agradável. Se vocês quiserem. Eu faço um vídeo atualizado. Mostrando outros cremes de cabelo. Tá dando certo no cabelo da Eduarda. Desse momento né. Um vídeo atual. Porque já tem um vídeo mais antigo aqui. E daí eu aplico. Espero secar. E vocês vão ver o resultado. Se você quer ver esse vídeo aqui. Comenta. Que aí eu mostro né. Tava esquecendo de mostrar. O tapete de atividades. Tem um vídeo específico aqui no meu canal. Eu falei tanto sobre ele lá no Instagram. Que eu tava esquecendo de mostrar aqui pra vocês. Gente. Pensa numa compra assertiva. Aquela compra assim. Que vale cada centavo. Foi esse tapete aqui ó. Ele é um tapete dobrável. Se você não assistiu o meu vídeo. Então provavelmente você não viu. Mas se você tá lá no Instagram. A gente tá sempre compartilhando as atividades. Que eu tô fazendo com o Paulinho. Eu tô praticando cada vez mais Thumb Time com ele. Esse tapete tá me ajudando muito. E eu acho que eu vou até trazer um vídeo aqui no canal. Mostrando assim. É técnica simples. Pra você fazer com seu filho em casa. Sobre Thumb Time. Pra você entender um pouco mais sobre os exercícios. Como praticar com seu filho. Isso ajuda demais no desenvolvimento. Esse tapetinho aqui ó. Ele é enorme. Ele não é grande gente. Ele é enorme. Tá muito escuro a iluminação né. Mas enfim ó. Tá vendo? Ele é bem grande. Esse modelo que eu comprei. De um lado ele tem um desenho aqui dos carrinhos. É uma pista de carro. Do outro lado o desenho dele é assim ó. Que é de urso, coelho. Tem uns bichinhos. Tá vendo? Nessas tonalidades assim. Lindas né. E aí você vai escolher o tapetinho assim. O desenho que você deseja né. Tem vários tá. Onde eu comprei. Que foi lá no Amazon. O preço tava maravilhoso. Esse aqui foi um dos preços melhores que eu achei. E também a estampa que eu mais gostei né. Que você tem que olhar a estampa também. Tem mais feminina. Tem mais masculina. Aqui em casa a gente tem aproveitado muito. Eu e o Geo a gente se deita com os meninos pra brincar. Então realmente se tornou assim. Momento da família. Não só o momento de exercitar com o Paulinho. Então eu super recomendo pra vocês tá. Realmente eu indico. Aqui no meu canal eu falei sobre minha experiência com tatame. E sobre o tapete de atividades. Esse aqui né. O dobrável. E o porquê que eu gostei mais desse. Então assista o vídeo pra você entender mais. Se você tá nessa fase pesquisando. É um item que eu sempre achei assim essencial. Que é muito importante você ter. Mas pesquisa bastante. Então veja o vídeo. O link vai ficar aqui abaixo. E lá eu deixei minha opinião. Pra fechar. Creme dental. O Malvater Kids da Duda acabou. Não sei se vocês se lembram. Eu comprei aquele kit fechado com 3 unidades. Eu amo aquele creme dental. Achei ele maravilhoso. Ele não é caro. Mas ele não é o mais baratinho. Então eu vou dizer que ele tá num preço mediano ali. Mas quando eu pego essa embalagem com 3. Eu acabo pagando uma média aí de 14 reais em cada um. Eu não considero caro. Pelo rendimento que ele tem. E ele também vem 100 gramas como esse. No caso eu pego esse aqui da Oral B. Quando não tem o Malvater Kids. Não tinha. Eu fiz o clique retire. Daí eu coloquei esse que o dela tá acabando. Fecha o vídeo por aqui. Essas foram as compras. Desculpa aí a alternância tá. De iluminação. É porque tá caindo aqui tardezinha. Quantas horas? Deixa eu ver aqui. Tô gravando o vídeo inclusive hoje domingão ó. Dia 3 de março. São 5 e meia. Então é aquela hora que o solzinho já tá né gente. Indo embora. Fica inclusive linda aqui a iluminação. Olha como ficou bonita. Mas vocês podem ter visto uma alteração aí de iluminação por isso tá. Se você gostou desse vídeo. Peço pra deixar um joinha. Aqui no canal tem vídeo toda segunda, quarta e sexta. Sempre às 11 da manhã. Trazendo muito conteúdo pra vocês. Além das comprinhas. Tem resenha de fraldas. Tem comparação. Tem os vlogs mostrando a rotina. E ali no dia a dia as coisas que a gente tá usando. E também o funcionamento, a rotina, a manutenção do lar. Se inscreve. Seja muito bem-vindo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí